Fala aí queridos, olha cá estamos nós para mais uma partida da Liga dos Youtubers de FIFA Sim, estou hoje jogando contra o Draco pela terceira rodada, primeira rodada contra o FIFA Liza Deixa eu trocar de uniforme, que uniforme que eu ponho, azulzinho, azulzinho ficou nice assim, ficou bom Estamos aqui contra o Draco, meu time já está arrumadinho, ai está mais ou menos arrumadinho Esqueci de dar instrução para os meus laterais para eles saírem menos Eu vou deixar assim mesmo, nossa o meu lateral esquerdo aqui é o Schmeuser, tá bom Se tiver instruções, é que esses caras ficam com o comando ataque equilibrado E eu quero que ele fique atrás durante o ataque Para eu tentar levar o menos gol né, porque o último jogo foi foda A gente tomou gol só na bobeira nossa Enfim, deixa eu dizer só uma coisa, tá Na Liga dos Youtubers, esse jogo, esse mesmo jogo que saiu lá no canal do Draco Do mesmo jeito que o último saiu lá no canal do Enderlira Eu estou editando os vídeos, porque senão os dois vídeos vão sair iguais E se os dois vídeos saírem iguais, né, muitas pessoas reclamaram Se os dois vídeos saírem iguais, as coisas não fazem sentido, né Porque aí vocês não vão, eu acho que uma das coisas legais desse campeonato é o Collab E eu sou um dos maiores canais que está participando aqui Então eu faço muita questão que você que assistiu esse vídeo editadão Também vá no canal do adversário, no caso hoje é o Draco, que o link vai estar aí na descrição E assista por lá, porque aí provavelmente ele vai postar a partida mais na íntegra E menos zoeira Então você tem duas versões bem diferentes da minha partida Minha partida zoando, a partida do Draco ali comentando sério Não que eu esteja jogando no jogo, eu estou jogando sério Só a edição que é mais zoeira, tá bom? Tá bom Então Igor, dá uma aí fazendo isso aqui, meu querido E vambora, porque é nóis Qual é isso que é o canal dos caras? Eu quero muito ajudar todo mundo que está participando dessa liga Que coisas moleques são foda, beleza? Então vamos que vamos, bola tocada Vai que vai, cuzão O coração tá aqui como? Tá, Tanner? Tô, Tanner Volzer Que merda, hein? Não, não pode ser Não Ter Stag Oi Ah, professor, não Pera aí Pera aí Eu nem gostei no maluco, brother Sério, desgraça Olha, não Ai, gostei primeiro no cara, ok, vai O bom é que o handicap já vai começar a Oh my Ter Stag Eu tô louco Caralho, brother, tá foda Pressão Pressão do Draco com a Atleta do Paranense Mas a Yuvi não se rende A Yuvi é o time guerreiro Jesus O Dracão tá botando uma pressão foda Mas tá perdendo muito gol, o Dracão Então isso quer dizer que ele tá ficando nervoso O handicap começa a ver, né Que fala, pô, só um time ataca A gente tem que ajudar o time Porra, Benatia, não faz isso, malandro Benatia, que monstro Ah, não, 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 não Vai, filhão Quem acha a graça dessa situação? Boa bola, Danilo, Edmaria Um belíssimo passe Gamer achou o Ribeirri O Ribeirri abriu Não Olha o gol Gameru, garoto Toca Game Boy Eu ia mandar um calm down pro Draco Pra ele emocionar Mas eu não consegui Que porrada, amigo Se existe esperança Eu estou com o coração aqui a milhão Estou com o coração a milhão Espero que vocês também Evra, tô aqui embaixo Ribeirri Di Maria Achou o espacinho Vambora Eita porra Se você acredita Manda um no chat Agora Mas vamos aí Garoto Fernandinho, hein Toquei embaixo Pro Di Maria Di Maria não erra Errou Não sabe o que tá fazendo Mesmo Patife Seu filho da puta Ele tá jogando muito Ih, rapaz Eu não podia ter dado esse espaço Golaço Golaço do Dracão Vamos lá O Dracão O Dracão joga muito, velho O Dracão joga demasiadamente também, né Mais um youtuber de FIFA E você que gosta de FIFA Vai lá Conhece o canal do Dracão O link tá aí no topo da descrição Além do que o Draco É o organizador dessa liga, né Então é um cara que realmente Tá tendo muito trampo Pra trazer um conteúdo Irado pra vocês Boa, Di Maria Essa bola sobrou pra você É muita estrela mesmo, né Oi Vamos lá Eita, mas Peraí, mais uma Bonita bola Passamos aqui Bola no meio Vamos, Ribeirir Vamos, Ribeirir Garroto Vai, filhão Puta vida Que pressão, amigos Que jogo Superação Calma aí, Ribeirir Vamos mandar outra, Ribeirir Manda outra, Ribeirir Não Uh, garoto Botou uma pressão Oi Ô, louco Saúde, meia, minha misé Preparou o gameiro Ajeitou pro Ribeirir Ribeirir Abriu, limpou a jogada Bateu na cara do galera Vem a nossa senhora Vambora Bola lá no meio da área Vamos ver se ele sobe Evra pegou no meio Caraca, meu ladro O bagulho tá louco É agora Vamos achar espaço aqui De Maria achou O gameiro Devolve pro gameiro Devolve pro gameiro Vambora Bola no meio Arrisca Boa Ah, Evra Evra muito lento Ele achou espaço em cima Ele vai bater direto Não vai Ele tocou no meio Eu não tava esperando Ele também não tava esperando Essa furada Ou tava Segura o Draxler Vambora, garoto Senta, senta Eita, nós Mas o Nani agora Me deixou ali como Ah, garoto Valendo antecipou o passo Ali muito bem Não pode abrir assim Não, time Não pode A gente vai tentar fazer Umas alterações Pro segundo tempo Acabou o tempo Que jogo, amigos Que primeiro tempo Olha aí, rapaz Foi bonita Foi bonita a partida Foi nice Estou me divertindo Nesse campeonato Acho que isso é o mais importante Joga a bola demais Joga a bola demais Mandou pra Evra Serviu o Fernandinho Que não era pra estar aqui Né, Fernandinho Mas tudo bem Tem que tentar Filha da puta Explodiu Não pegou em ninguém Ele isolou essa bola Assim mesmo Sim Sangue de Jesus Tem poder Moisés Ah, mano Caralho Os caras não perdem gol, velho Eu nunca faria esse gol aí Se eu batesse essa bola Eu não ia acertar nunca Olha Ah, não vou nem Não vou nem parabenizar o Draco, não Isso aí é glitch, rapaz Viva o Rooney Não é um guerreiro Não tem bola perdida Pra esse garoto ainda Bela bola Bela bola de Maria Vambora O N.Roney Não, era o Ribeiro Ele não fez gol porque eu troquei o nome dele Filha da puta Sim Ah, o negócio tá enrolado aqui Vai, filhão Eita, mas que chute de merda Caralho, mano Meu tempo de FIFA Goleiro não dá uma isolada feia Vai, alguém ajuda Pelo amor de Deus Esse cara Ele não perde a bola, brother Ele não perde a bola, mano Ele coloca Teres tag em quebrado 70 minutos, mano Existe esperança? Existe Grande Não Esse grupo acho que eu só vou bater no Afinco mesmo, né, velho Beijo o Afinco Te amo, Afincão Veio o João Mário Correu pela lateral A gente tá tentando segurar Marquinho segurou essa bola muito bem O Frasadil saiu O Di Maria Vamos, Wayne Vamos, Wayne Garoto Faz o seu Não deu Não deu Calma Tive que tentar, mano Abriu um espacinho É difícil ele abrir um espacinho Chamei o segundo jogador aqui Pra ele se preocupar com ele Se eu jogar na cabeça do Glick Ele botar essa bola pra fora, amigos Caralho, é difícil, velho Ah, não era pra ter chitado Eu emocionei Na real eu apertei Pro cara cabecear Só que eu apertei muito, né Aí acabou que o outro se confundiu O comando What? Quem? What? What? Eu não entendi o que aconteceu Nem eu Teve algum impedimento nesse lance? Eu não faço ideia Chega, Draco Não Chega, Draco 5x1 Virou, virou, virou Virou um banho Eu juro que no começo eu falei Essa partida vai ser boa Vai, filhão Errou Desanimei agora Perdeu, perdeu Perdeu o ânimo Até cheguei ali a empolgar no comecinho Mas aí Ai, deu, né Desanda Aí é o desânimo Olha só, o lucro Beleza O Evra foi O Glick segurou Bola embaixo Olha esse drible do Glick, rapaz Olha essa bola perdida pelo Glick Também ele é zagueiro, né Eu quero chegar até onde Com a porra do meu zagueiro mais lento Tudo burrice Segurando Olha, o bicho abriu um espacate aí Fim de jogo Se você gostou desse vídeo Taca o seu like Não vai Que nem o pessoal E ainda lá no canal do Dracão Vai conhecer o canal do cara Porque o Dracão é um canal É um canal de gente boa Como eu falei Esse vídeo teve a edição aí do Igor Porque o Igor é lindo Eu te amo, o Igor Muito obrigado por mais esse vídeo E espero que vocês tenham gostado Mais do que eu, pelo menos, né Porque eu não gostei Então é isso aí, os gritos Um beijo Até a próxima E tchau